Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Shalom e eu vim falar um pouquinho sobre seis hábitos salvadores de vida. Eles estão contidos aqui no livro O Milagre da Manhã. Eu já falei um pouquinho sobre esse livro, corre lá no meu canal e acompanha tudo, tá? Vai ter uma playlist falando apenas desse livro. E hoje nós vamos falar sobre três dos seis hábitos salvadores de vida. Que os próximos três estarão no próximo vídeo. Então não esquece de acompanhar, ativa o sininho das notificações para não perder nada, tá? Bom gente, o primeiro hábito salvador de vida é o hábito da meditação. A meditação ela é excelente se você quer ter mais foco, mais concentração, se você quer diminuir a ansiedade, a depressão. Eu era uma pessoa muito ansiosa e confesso que ainda tô tratando um pouquinho dessa ansiedade, através da meditação. Quando você acorda que você começa a inserir bons hábitos na sua rotina, tudo melhora, gente. Eu acordava antes indisposta, ativava a soneca do despertador várias vezes. Aí acordava com aquela preguiça e essa preguiça, essa procrastinação ia se arrastando durante todo o meu dia. Então a partir do momento que eu comecei a acordar e já parti pra meditação, eu consigo trabalhar mais a ansiedade, eu consigo ter mais gratidão, eu consigo ter mais foco durante todo o meu dia. E você sabia que a meditação ela aumenta o seu bem-estar em 65%? É gente, isso é comprovado cientificamente, ela aumenta o seu bem-estar sim e te deixa mais feliz. Então vem comigo, vamos ver como é na prática que eu faço a minha meditação diária. Vamos lá? Bom gente, eu tô aqui pra mostrar pra vocês esse canal maravilhoso, o qual eu faço meditação todos os dias por ele, meditação guiada, tá gente? É o canal Meditar para Despertar, do Fábio Lima. Gente, esse canal é incrível. Você encontra aqui várias meditações com vários temas diferentes, meditação pra quem tem dificuldade pra dormir à noite e várias outras meditações. Geralmente eu venho aqui em vídeos e escolho a meditação que eu me identifico num dia. Por exemplo, tem aqui relaxamento, ansiedade e estresse, autocura, compaixão. Vocês podem ver que eu fiz quase todas, gente. É maravilhoso, traz uma paz, uma concentração. É incrível. Então, façam gente, que vale muito a pena. E se vocês começarem a praticar, vocês vão ver como vai ser incrível pra vocês. Mesmo que no início vocês não tenham tanta habilidade, mas vai praticando que vai melhorando, tá gente? Vai melhorando o foco, a concentração, vai diminuindo estresse, ansiedade, depressão. É maravilhoso, gente. Então, se vocês entrarem lá, fala que veio do canal da Shalom Cunha, tá gente? Fala lá. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Deixa eu ver qual que eu vou fazer hoje. Vou fazer essa aqui, ó, que eu amo muito. Essa aqui, ó, meditação guiada, diminui a ansiedade, melhore seu humor. Vamos lá, gente? O segundo hábito salvador de vida é o hábito da leitura. A leitura é imprescindível se você quer ter mais desenvolvimento pessoal, se você quer ter mais foco, se você quer aprender uma habilidade nova. Você precisa inserir a leitura no seu dia a dia. Isso é muito importante. Aqui no livro, ele fala o seguinte, sobre a leitura. Vamos acompanhar. Fala assim, ó. Ler está para a mente, assim como os exercícios físicos estão para o corpo e a oração está para a alma. Nós nos transformamos nos livros que lemos. Matthew Kelly. Então, gente, isso é uma pura verdade. A partir do momento que a gente começa a ler, começa a ter mais foco no que a gente quer. Por exemplo, se você quiser melhorar os seus relacionamentos, você começa a ler livros sobre relacionamentos. Se você quer empreender, criar novas fontes de renda, você começa a ler livros sobre empreendedorismo, que vão te dar um norte do que fazer, de como agir. E isso é muito importante. Então, no meu dia a dia, quando eu acordo e começo a fazer esses hábitos, a minha leitura da manhã é a Bíblia. Eu coloquei a Bíblia porque era algo que eu queria fazer, que eu queria ler e eu nunca conseguia. Eu começava o ano com aquela meta de ler a Bíblia toda em um ano e eu acho que eu não lia nem quatro, cinco livros da Bíblia. Então, eu comecei a colocar essa meta. Pela manhã, eu sinto lá, começo a ler, leio dois, três capítulos da Bíblia, faço anotações sobre o que eu achei interessante, sobre o que eu achei importante. Muitas vezes escrevo na minha agenda algum versículo e isso tem feito toda a diferença, gente. Então, se você não quiser colocar a Bíblia, você colocar um livro que te acrescenta muita coisa. Então, vai pela manhã, pega o seu livro, senta com calma, com tranquilidade e lê. Isso vai fazer toda a diferença para você. E no restante do dia, quando eu vou tendo tempo, eu vou lendo os meus livros do dia a dia normalmente, tá gente? Vamos agora para o terceiro hábito, que é o hábito da visualização. Gente, a visualização é muito importante, faz toda a diferença na sua vida sim. Quando você começa a visualizar coisas positivas, coisas boas, tudo começa a dar certo. Vamos lá, vamos tirar um exemplo. Você vai fazer uma entrevista de emprego, aí você coloca lá na sua mente que você vai fracassar, que você vai chegar lá, você não vai conseguir responder nenhuma pergunta, que vai dar tudo errado. Gente, se você ficar colocando isso na sua mente, é exatamente isso que vai acontecer. Mas quando você começa a visualizar que vai dar tudo certo, que você vai chegar pontual, que você vai responder tudo com calma, que você vai se sair bem. Então, é o que acontece, gente. A gente precisa visualizar mais coisas boas na nossa vida. Vê só o que ele fala aqui no capítulo sobre visualização. Ele fala o seguinte, veja tudo como você gostaria de ter, em vez de como realmente é. É uma frase, uma citação de Robert Collier. Então, gente, é muito importante. Quando a gente começa a ver as coisas como a gente gostaria que fosse, a gente tem mais motivação para mudar a nossa realidade. Por exemplo, quando eu comecei a gravar vídeos, que é bem recentemente, eu tinha muita insegurança, eu tinha muito medo, eu ficava procrastinando. Ah, amanhã eu gravo. Não, semana que vem eu gravo. E ficava nessa. A partir do momento que eu visualizei, sentei, fechei os olhos e disse, vai dar certo, vai ser assim. E comecei a visualizar como eu queria trazer para vocês esses vídeos. Comecei a visualizar todo o processo de gravação, de edição, até do momento que eu ia postar o vídeo, o retorno que ia ter. Gente, as coisas começaram a fluir. Eu comecei a tirar os planos do papel e comecei a executar. Então, vê a importância de você visualizar coisas boas, de você visualizar suas metas, os seus objetivos, o que você quer conquistar. É muito importante. E tem outra ferramenta também que a gente pode usar no processo de visualização. Vem comigo que eu vou mostrar tudo para você. Bom, gente, eu estou aqui no meu Pinterest e eu vim mostrar para vocês essa ferramenta maravilhosa de você visualizar de uma forma bem bacana. Eu vou vir aqui nas minhas pastas para vocês verem. E aqui, visualização de metas. Eu salvei aqui algumas metas bem parecidas com as minhas para mostrar para vocês, gente. Você pode salvar aqui objetivos que você quer alcançar. Por exemplo, eu quero treinar, quero fazer exercícios todos os dias. Aí você vem e salva fotos aqui de você. Visualiza você realizando esses objetivos. Visualiza que você todos os dias vai conseguir realizar cada um deles, seja qual for, gente. Fazer exercício, se alimentar saudável. Eu tenho na minha pasta também foto de alimentação saudável. Isso incentiva você a fazer o que está aqui nessa pasta, gente. Andar de bicicleta é uma das minhas metas também. Pedalar. Então, eu também tenho um salvo. Várias fotos assim, ó. Como vocês podem ver aqui, de meditação, de yoga, o que mais? Vamos lá, gente. De leitura. É muito bom você se visualizar lendo, porque isso vai fazer com que você queira ler, com que você queira cumprir essa meta, queira cumprir esse objetivo. Então, gente, é isso. Crie uma pastazinha no Pinterest e vá salvando aí o que você quer realizar. Quais são suas metas, o que você quer fazer. Isso vai ajudar muito o seu cérebro a gravar aquilo que você quer e você a realizar todos os seus objetivos, gente. Essa é a dica que eu tenho pra vocês. Bom, gente, é isso. Estamos sinalizando esse vídeo e vai ter a parte 2, tá? Falando sobre os outros 3 hábitos importantes, salvadores de vida. Então, não esquece de se inscrever no canal, comenta o que você achou, se tem algum desses hábitos que você já faz, qual que você mais gosta, qual que você pratica. Então, comenta aí que eu vou amar ver o seu comentário, tá? Até a próxima. Tchau, tchau!